Bom dia novamente. O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e que faz mais de 200 mil vítimas por ano, segundo o Ministério da Saúde. O número de pessoas com o problema deve crescer 58% no mundo todo até 2035, conforme relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. E o estilo de vida moderno é um dos principais responsáveis por isso. E para falar sobre o assunto, eu converso com o doutor Univaldo Sagay, que é cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia oncológica do aparelho digestivo e coloproctologista. E além disso tudo, também é presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia. Bom dia, tudo bem, doutor Sagay? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Doutor Sagay, qual que é a prevalência do câncer gástrico hoje? E qual é o tipo que mais acomete homens e mulheres? Bom, o câncer gástrico, ele é o segundo no aparelho digestivo. Ele perde para o câncer de cólon. O câncer gástrico, ele tem dois tipos. Um que dá no câncer, a parte mais superior do câncer, no início, a gente chama na boca do estômago, e outro que dá no corpo e na saída do estômago. Os dois têm origem pouco diferente. Os que dão na boca do estômago, ela é o que mais está crescendo no mundo e principalmente nos países mais desenvolvidos, no ocidente. Devido ao refluxo. O refluxo, ele causa inflamação na boca do estômago e isso, com o passar dos anos, ele pode transformar em câncer. E o câncer, na parte final do estômago, está muito relacionado à alimentação e principalmente à bactéria, o helicobacter pylori. Então, tem mais a ver com o tipo de comida e com infecção gástrica. Certo. A gente está falando aí de estômago. Quando pensa em câncer gástrico, nós já pensamos. Estômago, esôfago, todos os canais. Mas tem um tipo de tumor que é muito agressivo e difícil de diagnóstico, que é o tumor de pâncreas. Doutor Sagay, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, já que ele é a terceira causa de morte por câncer nos Estados Unidos e a sétima aqui no Brasil, sendo considerado um dos mais letais. É verdade que a sobrevida, nesse caso, não chega a 5%? Segundo dados da Sociedade Americana de Câncer? Sim. O câncer de pâncreas é um desafio, Saraya. Porque é um câncer que está aumentando muito. O diagnóstico é muito difícil e o câncer, ele é muito agressivo. O pâncreas, ele fica atrás do estômago e ele é uma glândula que ele não é protegido por peritônio. Ele não tem uma proteção. Então, ele, quando ele começa a lastrar, ele alastra assim rapidamente, e o aspecto histológico dele é muito agressivo. Então, com isso, tem um tipo específico, que é o que mais dá no pâncreas, chama adenocarcinoma. Esse é muito letal. É muito fatal porque a grande maioria desses cânceres são diagnosticados em fase avançada e na grande maioria já são inoperáveis. A cirurgia já não se alcança. E quando a cirurgia não alcança, a cura não é possível mais. A estatística, até alguns anos atrás, realmente era em torno de 5% o índice de cura. Hoje está melhorando um pouco mais. E tem um outro tipo de câncer no pâncreas, que esse sim está aumentando demais, e nós acreditamos, assim, ao longo dos próximos anos, que você falou que o câncer está crescendo muito, e o câncer de pâncreas que mais cresce dentro do aparelho digestivo é um câncer que ele dá mais em pessoas idosas. E ele começa, assim, como uns cistos, pequenos cistos, assim, que são inofensivos, e aquilo fica anos e anos ali. E, de repente, ele começa a crescer e, quando ele passa, assim, de 3, 4 centímetros, o perigo vem. Porque aí ele vai virar um câncer. E é um câncer do idoso. E nós sabemos que no mundo e no Brasil as pessoas estão vivendo mais. E essas pessoas que estão vivendo mais estão tendo uma incidência muito alta de câncer de pâncreas. Então, a prevenção e o cuidado, porque a prevenção do câncer de pâncreas, eu disse para você que é muito difícil, mas tem que ser, assim, muito, exame muito sofisticado, com alta qualidade para você identificar esses cistos e acompanhá-lo. E, de repente, tratá-lo antes de virar câncer. Esse é o grande desafio. É um desafio, o senhor usou a palavra certa, eu acho que é um grande desafio para a medicina e para médicos, para cirurgiões que estão preocupados com essa questão preventiva. A gente fala muito em medicina preventiva. Mas quando a gente chega numa etapa da vida em que aquele câncer, que lá atrás, quando eram pequenos cistos, e as pessoas têm o hábito de não se cuidarem, eu estava comentando ontem, doutor Sagar, e nós nos preocupamos muito em ter uma casa melhor, um carro melhor, fazer viagens, mas quando a gente tem que desembolsar alguma coisa para a nossa saúde, não, a gente acha caro, né? Estou lá com um cistinho, deixa ele lá, vai melhorar, né? Vou procurar um tratamento paliativo. Aí quando vê, já está num câncer avançado, agressivo, que não tem mais como retroceder. Muitas vezes nem uma cirurgia. O nosso conceito também, a gente está falando aqui com o doutor Sagar, que é um especialista em cirurgia oncológica também do aparelho digestivo, por isso que ele está falando sobre câncer gástrico, câncer de pâncreas, que é um desafio para a medicina. Mas a gente tem que lembrar que a gente está em abril ainda. Dia 8 de abril foi o dia mundial de combate ao câncer, a gente geralmente está falando sobre isso. E a ideia é despertar em você essa preocupação com a sua saúde, porque uma vez perdida é difícil resgatar, né, doutor Sagar? É verdade. E você está falando um fato, assim, muito, muito importante para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas. É prevenção, né? A prevenção implica em você fazer o quê? Descobrir coisas muito pequenas, detalhes, pequenas mudanças. E para que você consiga fazer um diagnóstico muito preciso, você precisa de exames mais sofisticados, de melhor qualidade, com especialistas, assim, que têm esse perfil de investigar esse tipo de doença no seu início ou antes de transformar em câncer. E no aparelho digestivo, são os aparelhos onde a gente consegue mais prevenir câncer, porque nós, com a tecnologia que nós temos hoje, nós conseguimos prever câncer dois anos, cinco, dez anos antes. Que a pessoa vai ter câncer e que já tem que tomar cuidado. Então, é essa a preocupação. E a população, ela realmente tem esse perfil de gastar com tudo. Com coisas supérfluas, coisas para tudo. Menos para si próprio. E quando chega no médico, ele evita um exame mais caro, um exame mais chato, ele quer desconto, ele quer escolher as coisas mais simples. E isso para a saúde não dá certo, principalmente para a prevenção. Quando você vai, você compra um carro novo, você não vai escolher um mecânico qualquer, uma oficina qualquer. Você vai no melhor. É verdade. E a sua saúde, você tem que priorizar muito mais com essa qualidade. E também fazer revisões no tempo certo. Carro, máquinas, você faz tudo no tempo certo. Na saúde, você sempre deixa para depois. Não dá para negociar. Mas não dá. Quando der tempo, quando é isso. E isso, às vezes, custa muito caro. Às vezes, com um custo muito alto, com sacrifício de cirurgias e tratamentos complementares. E até, às vezes, com a própria vida. Viu, Soraya? É verdade. Bem lembrado. É muito triste. Doutor Sagay, só para a gente finalizar aqui. A gente sabe que existem muitos fatores que podem levar a N tipos de câncer. Predisposições genéticas também ajudam, fazem com que a pessoa possa vir a ter um câncer. Então, assim, quando a gente fala em prevenção, a primeira coisa que vem à mente é mudar o estilo de vida. E o senhor fala muito em mudar a alimentação. Qual que é a dica que o senhor pode deixar aqui para as pessoas? Para a gente começar a se preocupar um pouco mais com isso, porque o tempo está passando, a gente quer ver mais, a gente quer ver mais, mas também a gente quer ver bem, né? Começando pela alimentação, é um bom caminho? Então, os cânceres, né? Fala muito em genética, né? Genótipo e fenótipo. Genótipo é tudo que vem do gen, de herança. Herança do nascimento, dos ancestrais. E fenótipo é tudo que vem de fora. E os cânceres, a gente sabe que mais ou menos de 20% a 25% está relacionado ao genótipo, ao que você herda dos seus familiares. Certo. E 80%, 75%, 80% é você que consegue prevenir ou causar o mal para você. Então, o fator pessoal, o fator decisivo da pessoa humana é 80%. E nisso, a gente já fala assim, né, Soraya? Nós sempre, nosso canal de saúde é visando a saúde para a população. Nós sabemos que alimentação é essencial, né? Uma planta, um porquinho, um frango, se você quiser que ele dê lucro e produza, você tem que dar uma bela alimentação para a soja, para o porquinho, para o frango. Para nós, a alimentação é tudo. Na verdade? Fora isso, nós precisamos ter atividade física. Nenhum animal vive sem atividade física. Os animais, quando eles não têm atividade física, eles são comidos, eles são devorados pelos seus concorrentes. E nós, seres humanos, nós, a gente criou máquinas e coisas para a gente não fazer atividade física. Achando que isso nos protege com remédio, com médico, com outras... Isso é insubstituível. Atividade física é insubstituível. A água e o oxigênio só entram no corpo cada vez mais se a gente fizer atividade física. E a água e o oxigênio é o principal alimento da célula. E o estresse também, o estresse consome demais, altera o metabolismo, os hormônios, a resistência do corpo. Então, o estresse é um fator, assim, fundamental. Você tem que controlar o estresse também para prevenir essas doenças. Não só câncer, todas as doenças, mas nós estamos falando de câncer. Tá certo. Olha, Sagar, obrigada mais uma vez, que você tenha uma boa semana. E que traga aí novidades, principalmente na prevenção, no diagnóstico precoce e tratamento do câncer de pâncreas. Que, como eu disse no início, é o grande desafio para os cirurgiões de hoje. Soraya, esse mês agora, próximo, nós vamos para a Praga. Porque vai ter o Congresso Mundial de Câncer Gástrico. O ano passado foi na China, em Pequim. Nós vamos estar representando lá. E sempre com novidade, câncer gástrico no Oriente é uma coisa, assim, extremamente frequente. Nós, aqui no Ocidente, é mais câncer de colo. Mas o câncer gástrico, eu disse para você, dentro da polidigestiva é o segundo. Então, é muito importante que a gente sempre esteja atualizado. E ali vai estar todas as informações atuais que existem no mundo. Então, a gastroclínica vai estar presente em Praga também, né? Que bacana, que orgulho para nós aqui de Cascavel e da região. Obrigada, Dr. Sagar. Olha, no próximo bloco, vamos saber como a tecnologia está transformando o nosso modo e estilo de usar lentes ou óculos de grau. É rapidinho, a gente volta já já. Obrigada, Dr. Sagar.